Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil e outra vez ela se foi Por quê, por quê, por quê, por quê O momento não chega Para matar os meus desejos, superar os meus anseios Estou louco pra se amar Para matar os meus desejos, superar os meus anseios Estou louco pra se amar Amor gostoso, toda noite a gente faz